O Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Conta essa verdade no seu coração Quem é a nossa força e vitória Em nome é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Quero viver Tua Palavra Quero ser cheia do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mal Quero viver Tua Palavra Quero ser cheia do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mal Nada poderá me amar Nada poderá te derrotar Pois minha força e vitória Em nome é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Pois minha força e vitória É Jesus Graças e louvores se dêem a cada momento Graças e louvores se dêem a cada momento Graças e louvores se dêem a cada momento Jesus manso e humilde de coração Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Meus irmãos Nesta parábola de Jesus Sobre a avareza Termina dizendo Assim acontece Com quem é rico Perante os homens Mas não o é Na presença de Deus Sim Senhor com esta benção Com teu passeio Com teu passeio no meio de nós Ajuda-nos A enxergar a verdadeira riqueza da nossa vida Ajuda-nos Senhor A abrir não apenas o bolso Mas o nosso coração Como a generosidade Que se alimenta aos pés da tua cruz Deus Deus É totalmente Abundantemente Generoso Nós não queremos Senhor Essa riqueza que passa Essa riqueza ilusória Nós queremos dizer não Jesus A esta sociedade Acumulativa E acumuladora Mas que a cada vez mais Se esvazia de ti Se tornando verdadeiramente Pobre Que sejamos ricos sim Aos teus olhos Pela tua graça Pela tua presença Pela tua unção Vê de Senhor Esta multidão Que aqui está E passa no nosso meio Tocando Libertando Curando Restaurando E acima de tudo Dá-nos a experiência Do teu amor Para que possamos confiar Não nos bens que passam Mas em ti O único E verdadeiro bem A tua presença Sacramental Toda honra Toda glória E todo louvor Jesus Cristo ontem Jesus Cristo hoje Jesus Cristo sempre Amém Repitamos Jesus Cristo ontem Jesus Cristo hoje Jesus Cristo sempre Amém Momento tão esperado por nós Momento que o Senhor Vai passar em nosso meio Você que sai em casa Viva intensamente conosco Este momento Pois o Senhor Está indo aí também Em sua casa O Senhor passeia também aí Aonde você está E você que está aqui no santuário Que está aqui no auditório Jesus da Santa Chagas Vamos adorar ao Senhor Vamos nos entregar a Ele Ele é o Rei Ele é o Deus Todo-Poderoso A sarsa que queima o nosso coração Santo é o Seu nome Senhor Digno de todo louvor Sarsa que só queima Que não se apaga Somos tua igreja Já viemos Viemos te adorar Neste teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui 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 Cante ao Senhor Foi a Tua presença Foi a Tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos Temos De te perseguir Até te encontrar Diante da Tua glória Glória Não podemos Ficar de pé Não podemos Mostra quem Tu és Vem nos visitar Nos fazer Nos fazer queimar Foi a Tua presença Estende as mãos Para o Senhor E canta Foi a Tua presença Que nos trouxe Que nos trouxe aqui Senhor Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De te perseguir De te perseguir Até te encontrar Até te encontrar Diante da Tua glória Não podemos Ficar de pé Mostra quem Tu és Mostra quem Tu és Vem nos visitar Vem nos visitar Vem nos fazer queimar Nos fazer queimar De te encontrar Regra com as mãos Manda teu fogo Oriala Açoe Queima Foi Queima Queima De fogo Queima De fogo Manda De fogo Manda Queima queima de novo queima de novo manda teu fogo queima de novo queima de novo Manda teu povo Manda teu povo Queima de novo Queima Tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Vem nos fazer queimar De novo Nós cantamos Mostra quem tu és E Mostra quem tu és E vem nos fazer queimar De novo Volte-se para o Senhor Agora e diga Senhor me dá de novo Vai dizendo isso Para Deus Senhor me dá mais uma vez Senhor me dá mais uma porção Senhor me dá mais uma oportunidade Me chama a atenção Cantarmos agora De novo Ergue as tuas mãos E diga Senhor Mais uma vez Senhor Senhor por mais uma chance Senhor em mais uma oportunidade Faz de novo Faz mais uma vez Como foi na primeira vez Senhor Faz de novo Como fizeste no início da nossa vida Faz de novo Você que está no seu segundo cerco de Jericó Você que está no seu terceiro cerco de Jericó Você que está no seu décimo cerco de Jericó Diga Senhor de novo Mais uma vez Manda teu fogo sobre Deus Manda teu fogo Oh Deus Manda teu fogo O santuário de Nossa Senhora de Guadalupe Recebe Jesus sacramentado Manda teu fogo Vamos aplaudir a Jesus que adentra O santuário de Nossa Senhora de Guadalupe Manda teu fogo O coração que vibra Pela visita de Jesus no meio de novo Oh de novo De novo Manda 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 Queima de novo Queima de novo Queima de novo Manda 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 presença que nos trouxe aqui Senhor não desistiremos e Ele também não desiste de nós de te perseguir de te perseguir até te encontrar diante da tua glória não podemos ficar de pé mostra quem tu és vem nos visitar nos fazer queimar de novo 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 tocamos a tua presença o santíssimo sacramento venha o nosso encontro Deus venha o encontro da nossa fraqueza venha o encontro do nosso pedido do nosso desejo sincero de derrubar na nossa vida todo o pecado tudo aquilo que nos afasta de ti e coloca-nos na disposição nesta adoração ao seu filho Jesus Cristo de transformar de transformar o nosso coração de transformar o nosso coração de transformar o nosso coração você que está em casa e que pode de alguma maneira se colocar de joelho se for possível ajoelhe-se ajoelhe-se porque Jesus também chegou está chegando perto de você se você puder se prostrar se proste e se você está numa circunstância você que está em casa que está numa circunstância que não pode se ajoelhar faça um gesto de adoração para o Senhor estenda as mãos para o monitor do rádio da TV para o seu smartphone estenda as mãos e diga Jesus eu estou aqui me olha porque a presença de Jesus agora não conhece limite de tempo e de espaço o Brasil no seu maior grupo de oração adora o Senhor e toda unção chega até a sua vida e até é o seu coração ergue as tuas mãos para os céus e repita assim comigo vai lá Senhor Jesus diga comigo vai lá Senhor vamos entregar para quem nos acompanha agora um pedido ergue as tuas mãos e diga vai Senhor vai Senhor tem gente agora de joelhos ergue as tuas mãos e peça vai Senhor vai naquela cama de um hospital agora onde a nossa palavra está chegando Jesus ergue as tuas mãos agora meu irmão alguém no Brasil que precisa da tua súplica alguém no Brasil que agora precisa da tua intenção é que as tuas mãos e diga chega lá Senhor e levanta esta vida talvez é um parente seu talvez é um familiar seu Senhor entra naquele lugar e faz o milagre acontecer o Brasil é teu Senhor Jesus o Brasil te pertence Senhor Jesus chega até esta vida Senhor e chega até este coração vai erguendo as tuas mãos e roga porque Deus quer arrebatar o Brasil a partir deste altar a partir das mãos do Padre Cristo que traz Cristo para nós levanta o Brasil Senhor Jesus sustenta o Brasil Senhor Jesus ressuscita o Brasil Senhor Jesus pela tua glória e pelo teu poder cantará o Brasil é teu Senhor o Brasil é teu Senhor O Brasil é Deus, o Senhor, o Brasil é Deus, o Brasil é Deus, o Brasil é Deus, é a hora da graça, é a hora da bênção, é a hora da quebra de muralhas, é a hora do poder e da graça do Senhor no meio de nós. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor, te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Jesuá, Jesuá, tu és tão lindo Jesuá, Jesuá, tu és tão lindo Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Jesuá, 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 tu és tão lindo, eu nem sei expressar. Jesuá, 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 tu és tão lindo, eu nem sei expressar. Jesuá, 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 tu és tão lindo, eu nem sei expressar. Apresente agora a maior muralha da sua vida para o Senhor Jesus. Apresente agora a maior muralha da sua vida para o Senhor Jesus. Ergue as tuas mãos e diga, Senhor, a maior muralha da minha vida é essa. E diga o que é. Diga qual é a sua maior muralha. Aquilo que atravanca a sua vida. Aquilo que prende a sua vida. Porque Deus é o Deus de Jericó. Ergue as tuas mãos e diga qual é a tua maior muralha. Diga, Senhor, a maior muralha é essa. Senhor, é o maior muro que me impede de ser melhor. Eu não posso dizer no seu lugar, eu não posso dizer em seu nome. Só você sabe qual é a sua maior muralha. Só você sabe qual é aquilo que te impede. Ergue as tuas mãos e diga, quebra, Senhor Jesus. Quebra, Senhor Jesus. Quebra, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós clamamos que o Senhor venha quebrar estas muralhas no meio de nós. Ergue as tuas mãos e diga, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Que o teu poder pode por fim a todas estas muralhas. Canta. É tempo de Jericó. É tempo de Jericó. É hora de Jericó. Recebe o Deus de Jericó. em sua vida. Vamos cantar. Yeshua, Yeshua. Canta, canta com a alma. Canta com a alma. Canta com o coração. Nós clamamos o teu nome, Senhor Jesus. Jesus. Não queremos estar para advermos a chamam de Jesus. consumers. Cания com o coração. Eu nem sei Expressar Exoar Tu és Tu és Tão lindo Vamos aplaudir o nosso Deus Que merece toda a honra e toda a glória Glória a Ti Senhor Vamos aplaudir o nosso Deus Que merece toda a honra Aplauda, aplauda, aplauda Senhor Santo é o Seu nome Santo é o nome de Deus Aplauda, santuário Aplauda, aplauda auditório Aplauda Brasil Porque Ele é o Deus de Jericó Ele é o Deus poderoso Exoar Exoar Tu és Tão lindo Que eu nem sei Expressar Exoar Exoar Tu és Tão lindo Solta sua voz Cante Exoar 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 Tu és Exoar Tu és Tão lindo Exoar 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 Tu és Tão lindo Eu nem sei Expressar Exoar Exoar Tu és Tão lindo Exoar 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 Com certeza Meus irmãos e irmãs O coração de Deus Se move De misericórdia Vocês não tem ideia e noção, a graça que é como sacerdote, conduzir o Santíssimo e olhar em cada rosto, em cada gesto, em cada lágrima, cada mão estendida, cada foto apresentada, um desejo de fé, uma esperança, acima de toda esperança. E este passeio do Santíssimo, o Senhor que caminha no meio do seu povo, se torou uma ilustração fidedigna daquilo que foi pregado hoje. Quantas pessoas generosas, pessoas que se abrem e que não pedem por si mesmas, mas tantas apresentando peças de roupa, fotos, imagens no celular, pessoas pedindo inúmeras orações para filhos, mãe, esposo, amigos. Aquele que faz a experiência de Deus, se torna também generoso na oração. Nós estamos aqui porque queremos que barreiras, que muralhas caiam na nossa vida, mas nós também queremos que as pessoas com quem convivemos e quem amamos, também sejam felizes. Longe de nós o egoísmo espiritual, pensando apenas naquilo que eu quero, mas lembrando daquilo que o outro precisa. Convido você a pegar agora com muita fé esta foto que você trouxe. Pegue esta foto. Coloque agora na tela do seu celular a imagem por quem você está orando. Traga ao seu coração, também estas pessoas. Claro, nós que estamos aqui, tantas pessoas enfermas, tantos que foram nos pedindo oração, tantos em lágrimas. Nós oramos por vocês. Acredito que todos nós estamos debaixo de promessa de Deus e a promessa de Deus se cumpre. Que nós estamos aqui nesta noite de oração, neste cerco de Jericó, não buscando a riqueza deste mundo, mas procurando a riqueza que vem de Deus. E uma das grandes riquezas que nós podemos ter é o dom da intercessão. O intercessor é aquele que sai de si e vai ao encontro. Assim como o Papa Francisco pede a toda a igreja, a cultura do encontro, de ir ao encontro, seja fisicamente, no nosso caso, espiritualmente. Levante a sua foto. Levante a tela do seu celular. Você que está no santuário, faz a mesma coisa. Você que está em casa, se tem perto de você aí, num quadro, num porta-retrado, a foto de alguém, levante esta foto. Ou traga essas pessoas no teu coração. E reze comigo, Senhor Jesus. Neste momento, eu me torno intercessor. Eu me torno intercessor. Em favor desta pessoa. Em favor desta pessoa. Fale alto para Jesus o nome de quem você está rezando. Eu vos peço, Senhor. Eu vos peço, Senhor. Que desta vida. Que desta vida. Estas muralhas também sejam destruídas. Estas muralhas também sejam destruídas. Que esta pessoa faça a experiência do teu amor. Que esta pessoa faça a experiência do teu amor. Através da minha oração. Através da minha oração. Eu dobro os meus joelhos. Eu dobro os meus joelhos. Eu elevo aos céus essa prece. Eu elevo aos céus esta prece. Em favor desta pessoa que tanto amo. Em favor desta pessoa que tanto amo. Toca profundamente, Senhor. Toca profundamente, Senhor. Liberta. Liberta. Cura. Cura. Salva. Salva. Fortaleça. Fortaleça. A força de vontade desta pessoa. Da força de vontade desta pessoa. Porque a tua graça foi dada. Porque a tua graça foi dada. Mas falta-lhe forças. Mas falta-lhe forças. Para dizer não ao vício. Para dizer não ao vício. As más companhias. As más companhias. As propostas deste mundo. As propostas deste mundo. Senhor. Senhor. Como Josué. Como Josué. Eu levanto um clamor. Eu levanto um clamor. Para a queda desta muralha. Para a queda desta muralha. Da minha vida. Na minha vida. E na vida das pessoas por quem intercedo. E na vida das pessoas por quem intercedo. Escute a minha oração. Escute a minha oração. Receba o meu clamor. Receba o meu clamor. E que o teu milagre aconteça. Que o teu milagre aconteça. Para a honra e glória do teu nome. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Em um pequeno instante de silêncio. Apresente para Jesus. A foto desta pessoa. Na tela do celular. Se você não tem nem a foto. E nem a tela do celular. Estenda a tua mão direita. E coloque visualmente. Na palma da sua mão. O semblante desta pessoa. O rosto desta pessoa. E diga para Jesus. É esta pessoa aqui Senhor. Eu estou rezando por esta pessoa aqui Senhor. E apresente. Qual a graça que você quer para esta pessoa. O que esta pessoa está precisando. Qual é a muralha. Que precisa cair da vida desta pessoa. Fale com Jesus. Apresente ao Senhor. E assim. Como o povo de Deus cantou vitória. Nós haveremos também de cantar um grande brado de louvor. Porque o Senhor ouviu a nossa oração. O Senhor viu esta foto. O Senhor contemplou esta pessoa. E agora. É um momento de graça. E eu quero. Na presença de Jesus. Profetizar bênção na tua vida. Receba esta palavra. Esta pessoa pela qual você ora hoje. Um dia. Ela estará de joelhos aqui com você. Louvando a graça. Amém. Tome posta esta graça. E aplauda o Senhor. Que caia a muralha. Pela força da oração. Com tão sublime sacramento. Nós abrimos o nosso coração. Pela inspiração de São Tomás de Aquino. Pedindo ao Senhor que nos dê a bênção das bênçãos. Que é Ele mesmo. Cantemos. Tão sublime sacramento. Madrid. Monstro com música. 나올 Jesus. Este altar. Pois o antigo testamento. Deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade Eterna. Amém. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-nos tal veneração, pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue. Que experimentemos sempre em nós, a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oração pela Igreja e pela Pátria. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa. Sobre o nosso arcebispo e seus bispos auxiliares. Sobre o nosso pároco e todo o clero. Sobre o chefe da nação e do Estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade. O Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos. A cada um de nós em particular. E a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar. Ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis. Que padecem no purgatório. Dá-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha em nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora e sempre seja louvado. Que pelo poder da oração, nós derrubamos as muralhas interiores. Hoje, a muralha da avareza. Amém. A Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é o louvor, a Ele é o domínio, Ele é o Senhor. A Ele é o Senhor, a Ele é a glória, a Ele é o louvor, a Ele é o domínio, Ele é o Senhor. A Ele é a glória, a Ele é o louvor, a Ele é o louvor, somente a Ti, Senhor.